Bom dia! Dentro de instantes estaremos juntos novamente apresentando Corujão 5 horas, hora 1 6 horas, bom dia Minas 7 e 15, integração notícia 7 e meia, bom dia Brasil 8 e 50, mais você 10 e 10, bem estar 10 e 50, encontro com Fátima Bernardes Meio dia, MGTV Primeira Edição 12 e 45, Globo Esporte 13 e 20, Jornal Hoje 14 horas, Video Show 15 e 10, Sessão da Tarde 16 e 40, Vale a Pena Ver de Novo Senhora do Destino 17 e 50, Malhação Viva a Diferença 18 e 25, Novo Mundo 19 e 10, MGTV Segunda Edição 19 e 30, Pega Pega 20 e 30, Jornal Nacional 21 e 15, A Força do Querer 22 e 20, Os Dias Eram Assim 22 e 55, Tela Quente Meia Noite 15, Jornal da Globo Meia Noite 55, Conversa com Bial 21 e 35, The Voice Brasil Reencontro E logo depois, Revenge 22 e 50, A Força do Querer 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 22 e 50, A Força do Querer